O ministro, ele pediu para nós adiarmos a convalidação, a convalidação não tem impacto no equilíbrio fiscal, porque está se convalidando para trás, mas a vinda do ministro aqui é sempre muito boa, porque em curtas distâncias o parlamento conversa diretamente, participa da formulação, eu mesmo aproveitei a oportunidade da vinda dele ontem e sugeri várias medidas adicionais que podem ser utilizadas para suplementar metas que porventura, em função de uma negociação, não possam ser atendidas. A independência formal do Banco Central é o ajuste dos ajustes, é isso que vai sinalizar no sentido da previsibilidade, da segurança jurídica, da política monetária, eu acho que essa é uma discussão que nós não podemos sonegá-la de forma nenhuma no parlamento.